Eu lancei uma gomona da hora pra minha senhora Eu tô na melhora de vida e às vezes me bate na memória E o malandro chora lembrando do tempo da antiga Lancei uma gomona da hora pra minha senhora Eu tô na melhora de vida e às vezes me bate na memória E o malandro chora lembrando do tempo da antiga Quantas madrugadas na minha casa não tinha nada na geladeira Minha mãe que sofria calada me criou sozinha Foi mais solteira e mó guerreira, viu? Quantas madrugadas na minha casa não tinha nada na geladeira Minha mãe que sofria calada me criou sozinha Foi mais solteira e mó guerreira, viu? Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo Lancei uma gomona da hora pra minha senhora Eu tô na melhora de vida e às vezes me bate na memória E o malandro chora lembrando do tempo da antiga Eu lancei uma gomona da hora pra minha senhora Eu tô na melhora de vida e às vezes me bate na memória E o malandro chora lembrando do tempo da antiga Quantas madrugadas na minha casa não tinha nada na geladeira Minha mãe que sofria calada me criou sozinha Foi mais solteira e mó guerreira, viu? Quantas madrugadas na minha casa não tinha nada não na geladeira não, não Minha mãe que sofria calada me criou sozinha Foi mais solteira e mó guerreira, viu? Foi mais solteira e mó guerreira, viu? Eu tô em fã do Insano, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, não lança pedraga